É igual um beat do Distinto sem o Freud Ou pior, um beat do Pedro Lotto sem o pré dela Eu sou D2 e ela é a batida perfeita Em qualquer canto nós se encaixa e se ajeita E eu nem sou flash, mas cê sabe sem rimar sem nexo Você é um rebelde, mata o seu meu reflexo Mas cê não entende nem metade na sagacidade Cê sabe que cê não representa a cidade Aê rebel, seja mais rude Para de falar mais merda Faz igual neto e por dentro se escute Essa aqui é a parada Tem que ter rimar boa Pra você entender que quando rima os versos voam Porque cê tá ligado, eu vou além Os versos voam, né? Bala perdida, mas vai acertar alguém Então fica tranquilo, escuta só, vai se fuder Fica preparado que vai acertar você Ó, então eu vou fazer aqui nessa parada Eu sou neto do filho do pai que fez a rima e quebrou na pegada Então eu vou te falar agora na questão É neto, faz uma síntese da sinopse na sessão Será que cê sabe agora sem história? Você não vai saber o resumo dessa história E pra você não vai ter nada disso, tá ligado? Que agora eu vou quebrar você no improvisado Aê, falei de sinopse e de um filme Então eu falo que vai ser um crime interpretar a pegada Porque agora cê morreu A cena que você apareceu ficou nas cenas cortadas Barulho pra cima do Cauê Barulho pra cima do Refel Caralho, mano, eu não tô de gente que tá aqui Pause aí, pausa aí rapidão, mano Ó, de verdade, mano O bagulho é sincero, mano Vamos passar energia pra galera, mano Vamos gritar aí, mano Porque, velho, todo mundo sai de casa aqui pra se divertir, mano O bagulho tá foda, mano Vamos aí, família Quem que é batalha boa, grita o quê? Sangue! Obrigado, obrigado Vamos aí, vamos aí, cara Ave Maria, levanta a mão geral Quem tá vivo, vem com nós aí, família Levanta, pode passar energia, tá ligado? Pra batalha ser pesada, mano Todo mundo, todo mundo Aê, ó Ó, segura Aê, ó Não Desculpa Aê Ó Tá suave Tá suave do jeito que aconteceu Às vezes não entendeu Mas mesmo assim a gente fez isso Agora eu vou quebrar Pra você vou e não vou dar Porque sabe que no freestyle você perde pra isso Eu tenho que mudar O meu jeito de rimar Me diz quem é você Pra na vida me julgar Eu rimo do jeito que eu quiser Se você não sabe o que fizer, você me guia Então o que você vai falar? Te explico na pegada Rima com a informação Na sua vez você fica quieto Evite gesticulação Porque você tá ligado na questão Se gesticula perde a linha Por isso perde a razão Então Você tem que entender na pegada Que agora na rima improvisada Ninguém te agarra Sua sobrancelha já tá falhada Por isso que depois de hoje sua cara fica em código de barra Mata ele Mata ele Mata ele Aí, falou de síntese Pode ficar, demorou É isso mesmo Aí Não é código de barra Tá ligado na moral Muito menos Não é nota fiscal Até porque você sabe que eu vou assim Não é nota fiscal É tipo neto Fiscal de MC ruim Então fica tranquilo Você não entende? Agora você vai entender Que o papo é contundente Eu sou riscado do filme Parceiro, sem problema Que eu sou contra-assinado com você Você sabe que eu roubava a cena Então fica tranquilo Parceiro, a rima lisa Se for no filme comigo Eu sou o protagonista Então fica tranquilo Que eu vou nesse semblante No filme comigo Você vai ser só um figurante Vamos lá, vamos lá Barulho pra cima do Refel Barulho pra cima do Cauê Então é terceiro, porra Então vai, então vai Não vou brigar com vocês mais não Eu tô chateado, certo? Não vou mais falar mais nada não Deixa tudo na mão de Deus Não? Certo Demorou Cê quer vir falar essas fitas Só que cê não parte de frente Até porque eu odeio concorrente Cê pode até tentar Só que eu chego desse jeito Hoje eu tô com a disposição De parar um tupão no peito Por isso que o rap não vai pra frente Na sua visão Rap não tão concorrente No rap só tem irmão Então eu te falo com eficiência Seu rap nunca vai pra frente Se pensar que é concorrência Concorrência, canalha Mas eu vim pra te bater Que eu saiba, isso é batalha Então fica tranquilo Arriba, revigora Aqui é batalha Que é união, nós se encontra lá fora Então vai se encontrar lá fora Pode ir pra Aqui você tá pra bater Mas garanto que só vai tentar Então olha só nessa pegada Não preciso bater Porque de hoje sua cara tá orientada Cê pode até tentar me bater Mas cê não entende, parceiro Que agora eu vou te explicar A porra Não é só bater Na batalha, parceiro É quem aguenta apanhar Não é apanhar Porque não tem contato físico Por isso agora Que eu te quebro na pegada Eu vou te explicar Que agora com disciplina Os coro que eu te dou de orelhada Vai mais pesado Que um quatro fina Só demorou realmente Não tem agressão Você não entende a fita Porque você é vacilão Não tem agressão Não usa a mão É sem stalker Então deixa a mão de lado Que eu te bato Hoje com o bike Como confunde tanta contradição Nessa pegada Primeiro cê vai bater Depois repas na improvisada Então eu te explico pra conformar Com o bike eu não te bato Com o cabo dele é que eu vou te enforcar Parulho pra cima do Cauê Parulho pra cima do Reféu 2 a 1 Reféu, certo? Aí